A pauta agora é sobre saúde e prevenção de doenças. Neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde realiza uma ação de reforço para a multivacinação de crianças, jovens e adultos no bairro Vila Barcelona. Estarão disponíveis as vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. As doses serão aplicadas na Unidade Básica de Saúde, doutor Vivaldo Garcia. No sábado agora vamos ter esse dia de vacinação na Unidade do Barcelona. A nossa estimativa é de levar mais próximo da população, facilitar o acesso para as vacinas. E nós queremos realizar a vacinação para todos que estejam com o cartão em atraso. Então, tanto as crianças, adolescentes, se for o caso dos adultos, podem estar procurando na Unidade do Barcelona que será avaliado o cartão e, se necessário, administradas as vacinas necessárias. Nessa data, a concentração é no Barcelona ou as outras unidades também vão estar atendendo? É, somente na Unidade do Barcelona. Não é uma campanha de multivacinação, é um dia de multivacinação. O município já tem realizado aos sábados, normalmente um sábado ao mês, e tem acontecido aqui na central de vacinas. Então, nesse momento, nós resolvemos fazer uma experiência diferente, levar para um bairro do município e, nesse caso, vai ser no Barcelona. Só para reforçar, a UBS doutor Vivaldo Garcia estará aberta neste sábado, de 8 da manhã a 1 da tarde, à rua Doutor João Batista Reis, sem número, no bairro Vila Barcelona. E não se esqueça de levar o cartão de vacinação.